Foi realizada no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu a cerimônia de formatura da quarta edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. A solenidade de formatura foi um evento de muita alegria para os familiares dos 27 alunos que concluíram a quarta edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. Para mim é um prazer no dia de hoje estar nessa formatura porque é um sonho que todo adolescente tem, é estudar, seguir um novo caminho, um novo horizonte. E eu também me sinto realizada, me sinto feliz também em saber que ele deu mais um passo, mesmo menino, adolescente, deu mais um passo para o futuro da vida dele. Com a duração de um semestre, o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural proporcionou a troca de conhecimentos entre jovens, extensionistas rurais e educadores, agregando vivências com o conteúdo programático dinâmico. A quarta edição do nosso curso de Juventude Rural aqui do Regional Pelotas, então, contou com 12 municípios, foram 27 alunos agora que se formaram e a gente contou com um público bastante diverso. A gente teve desde indígenas, pecuaristas, quilombolas, agricultura familiar, a gente teve público de todas as áreas atendidas pelo Regional Pelotas. Gisele Leopoldino faz parte do primeiro grupo de indígenas em todo o estado a participar do curso, uma experiência que relata com muita emoção. Eles ensinaram muita coisa a nós, a troca de conhecimento, de cultura, porque é a primeira vez os indígenas se formando aqui no CETAQ. Aí, tipo, pra mim é muita emoção, né? Conhecendo novas coisas, assim. E eu tô feliz, né? E, tipo, eu agradeço a coordenação, os técnicos de EMATER, que nós ajudaram bastante. E eu achei ótimo, pra mim, foi muito bom. E esse curso foi muito importante, que abriu novos horizontes pra gente, que é produtor também, filho de produtor. E aprendi a como administrar a minha propriedade também, a descobrir que mesmo com área pequena eu posso abordar vários temas, várias atividades dentro da propriedade. Então, foi um aprendizado muito importante na minha vida profissional e também muito pessoal. O evento contou com a presença do gerente regional da EMATER-RS, Ascar, Ronaldo Clase Maciel, coordenador estadual dos Centros de Treinamento da Instituição, Francisco Mantese, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas e presidente do Cicred Interestados, prefeitos e vice-prefeitos municipais, entre outras autoridades da região. Estamos encerrando o quarto curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, aqui na região de Pelotas, que é pioneira na realização deste curso. Já formamos mais de 100 jovens no interior de vários municípios da nossa região de abrangência. A importância da sucessão familiar nas propriedades é vista como a continuidade do trabalho do produtor e da extensão rural da EMATER-RS Ascar. É a integração que nós conseguimos fazer entre os jovens, entre os técnicos dos nossos municípios, que trabalham no dia a dia com as famílias e agora num trabalho mais intenso com essas propriedades. O curso é uma iniciativa da EMATER-RS Ascar e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural com o apoio do Cicred. O curso é uma iniciativa da EMATER-RS Ascar e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural com o apoio do Cicred.